Olha, a partir de amanhã, dia 5, a Fundate, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, abre mais de 3 mil vagas em cursos e oficinas de qualificação que serão distribuídas em 45 turmas presenciais e online, cujas aulas terão início em setembro. Os cursos serão ofertados para os cidadãos com idade a partir dos 14 anos, residentes aqui em Aracaju. Os interessados devem fazer a inscrição na sede da Fundate, no calçadão da rua João Pessoa 127 ou em uma das sete unidades de qualificação profissional espalhadas pela cidade. Um turista da Paraíba de 53 anos morreu na tarde deste domingo, durante passeio pelos cânions de Xinguó, um dos principais pontos turísticos do estado. De acordo com o SAMU, a vítima tinha um histórico de comorbidade e que a suspeita que tenha sofrido um mal súbito enquanto mergulhava no rio São Francisco. O GTA, o grupamento tático aéreo, informou que chegou a ser acionado, mas antes que o helicóptero levantasse voo, a equipe foi informada do falecimento do turista. O corpo dele foi levado para o hospital do município de Canindé de São Francisco e uma equipe do Instituto Médico Legal acionada para fazer o recolhimento. Em instância, um micro-ônibus pegou fogo na BR-101. O motorista estava sozinho e iria vender o veículo em outra cidade quando percebeu uma pane elétrica que deu início ao incêndio. Ele conseguiu descer sem ferimentos. Equipes do corpo de bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. Uma metalúrgica explodiu na última sexta-feira em Cabreúva, no interior de São Paulo. Entre as vítimas estão quatro sergipanos de Cristinápolis. Com a explosão, um morreu e três ficaram gravemente feridos. A metalúrgica passou por uma vistoria e, de acordo com a fiscalização, haviam falhas de segurança em todos os setores da empresa. Nessa tragédia, duas pessoas morreram e mais de vinte ficaram feridas. De acordo com a prefeitura de Cristinápolis, a prefeitura de Cabreúva vai arcar com a vinda do corpo do jovem sergipano que morreu na explosão da fábrica. Já a prefeitura de Cristinápolis vai arcar com as passagens dos familiares.